Ei, pode não parecer, mas vai chegar a sua vez de ser honrado pelo Senhor. A Bíblia vai estar dizendo que Esté, sobrinha de Mardoqueu, ela é escolhida como rainha. Mas todos os dias Mardoqueu ia ver como ela estava. Mas a Bíblia não relata Mardoqueu pedindo para Esté apresentar ele para o rei. Ao contrário, Mardoqueu diz, não fale sobre a sua parentela. Ou seja, Mardoqueu entendia que se Deus fez uma promessa para ele, se Deus tinha escolhido ele, Deus ia mover o céu a favor dele. Que ele não precisava abajulhar ninguém para que o milagre pudesse acontecer na vida dele. Existem muitos pregadores, muitos cantores, muitos pastores que até mesmo para tentar subir na promessa, eles fazem de tudo, mas Mardoqueu entende que tudo tem um tempo. Depois de ele descobrir até mesmo uma morte que dois que serviam ao rei queriam matar o rei, Mardoqueu mesmo assim se reservou, porque tem um momento e tem a hora de Deus te honrar. Tem um momento e a hora de Deus chamar teu nome. Tem um momento e a hora de Deus fazer a promessa, cumprir na sua vida. A Bíblia diz que agora Amã é levantado. Depois que Amã é levantado, mesmo assim Mardoqueu permanecia na porta, esperando. E aí aconteceu que todo mundo conhece que Amã começa a ficar muito furioso, porque quem tem promessa não é abalado por causa de afronta. Quem tem promessa e sabe qual é a posição dele na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, não precisa se preocupar até mesmo em querer se prostrar. Ao contrário, é uma pessoa fiel e obediente ao Senhor. Mas a Bíblia diz que depois que Amã planeja a morte de Mardoqueu, a Bíblia diz que agora o Senhor faz o rei até mesmo perder o sono. E ali Mardoqueu é chamado, é lembrado por Deus. Você pode estar sendo esquecido pelos homens aqui na terra, mas Deus manda te dizer, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida, eu conheço e vai chegar o tempo de honra. A Bíblia diz que agora o rei fala, o que aconteceu para este homem ser honrado? Nada. Quem está no pátio era Amã preparando uma forca para Mardoqueu. A Bíblia diz que manda chamar Amã e naquele momento, Amã começa a falar coisas que aquele homem deveria ser honrado. E o rei fala, então tá bom, pega Mardoqueu e faça a mesma coisa que você falou. E que não caia nada para a terra. Assim é na tua vida. Os teus inimigos vão ter que contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. Não precisa se preocupar. Vai chegar o tempo de Deus te honrar, vai chegar o tempo de Deus te levantar. Esse deserto, esse anonimato, apenas está te preparando para algo extraordinário. E não se preocupe, calúnio não mata ninguém, deserto não mata ninguém. Apenas leva para perto da promessa. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Ele esperou em Deus e teve a sua história honrado. Por isso, meu irmão, espera no Senhor que a sua história vai ser honrado. Deus abençoe. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários para que eu possa ler. E não se esqueça de deixar o like também para ajudar no crescimento do canal. Até a próxima, se Deus quiser.